Eu fiz escovar os dentes Escova lá, igual o papai ensinou Escova os dentes, neném Hum, que lindo Bom dia, neném Está escovando os dentes Olha que lindo Escova os dentes, igual o papai Não, não é para chupar não Como é que escova os dentes? Hum, que grudoso, né? Escova os dentes, igual Escova, igual o papai faz Hum, que legal Olha, parabéns para ela Está escovando os dentes Sozinha, né? Parabéns 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 para a Sofia Escova os dentes, igual o papai Vem lá, escova, para todo mundo ver como é que é Hum, bom escovar os dentes Viu, gente? Não vai dar caro no dente Não vai dar caro no dente Né? Hum Acabou? Não vai dar caro no dente Então, dá beijinho Tchau Quer mais? Que legal Pessoal, o vídeo ainda não acabou Traz aqui para vocês a informação rapidinho, tá certo? Muita gente me perguntando aí nos comentários Quanto que eu estou ganhando no YouTube Quanto que dá para tirar por mês Gente, no YouTube não está para ganhar dinheiro assim como vocês pensam No YouTube quem ganha dinheiro são os cantores, os artistas aí que publicam seus vídeos E tem milhões e milhões de visualizações Eu que tenho poucas visualizações, a gente não ganha nada Eu dependo do meu trabalho para mim sobreviver Então, se você gostou dos nossos vídeos e gostou do meu canal Você que já curte, compartilha os nossos vídeos Se você quiser nos ajudar Para nós estarmos mantendo o nosso canal no ar Comprando em novos equipamentos de filmagem, de edição A gente está postando para vocês os melhores vídeos possíveis Você pode nos ajudar em qualquer valor que você quiser nos ajudar Em dinheiro Você pode depostar no Banco da Caixa Conselho Federal Na agência 1253 Está aparecendo aqui embaixo também, viu galera? Agência 1253 Operação 013, conta 000, 17, 334, dígito 8 Em nome de Alexandre Rosa de Souza Que sou eu, proprietário do canal Com patrocínio do Salão Leo Cabelereiros Então pessoal, curte aí a nossa página Compartilhe E se Deus tocar no seu coração Se você quiser nos ajudar Você que gosta de assistir os meus vídeos Aprende algumas coisas com as informações que eu passo para você Por favor, nos ajude O valor que você quiser depostar será bem-vindo Então aqui, essas são as informações aqui Da minha conta bancária Se você quiser nos ajudar Será muito agradecido aí pela sua ajuda, certo? Desde já, que Deus abençoe vocês E obrigado a vocês que curtem o meu canal Um abraço, hein?